Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Rio Verde, uma cidade localizada no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XIX, quando a região era habitada por povoados indígenas e explorada por bandeirantes em busca de terras férteis. No entanto, foi somente em 1943 que Rio Verde foi oficialmente fundada como município. Seu nome é uma referência ao Rio Verde, que atravessa o município e é um dos principais cursos d'água da região. Durante os primeiros anos de sua fundação, Rio Verde tinha sua economia baseada principalmente na agricultura e pecuária. A cidade era conhecida pela produção de algodão, milho, soja e pela criação de gado bovino. Com o tempo, Rio Verde cresceu e se desenvolveu, tornando-se um importante centro econômico e educacional na região. Foram construídas escolas, universidades, hospitais, centros comerciais e culturais, proporcionando mais qualidade de vida e oportunidades para os moradores. A cidade também se destaca por ser um polo agroindustrial, abrigando empresas e indústrias voltadas para o processamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Além disso, Rio Verde é conhecida pela realização da Expo Rio Verde, uma feira agropecuária e industrial que atrai visitantes de todo o país. Atualmente, Rio Verde é uma cidade em constante crescimento, com uma economia diversificada e uma população dinâmica. Além da agropecuária e indústria, setores como comércio, serviços e tecnologia têm ganhado destaque na região. Em resumo, a história de Rio Verde é marcada pelo trabalho árduo de seus habitantes e pelo desenvolvimento da agricultura e pecuária na região. Com uma economia diversificada, a cidade continua a crescer e a se tornar referência em diversos setores, mantendo-se como um importante polo regional em Goiás. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.